Música Ednei, manda pra fora Marcelo Pitol dando uma injeção de ânimo ali nos seus companheiros Passando de meia hora de jogo Dudu Vieira pro Enam, ele é perigoso, tenta girar de canhota GOOOOOOOL Um golaço Enam, ele é artilheiro, não pode dar espaço pro Enam Ele mandou na gaveta Comemora o time do Figueirense Um lindo gol, a gente vai ver de novo A cobrança do lateral Fez a parede, girou E já mandou a bomba de perna esquerda Essa foi no ângulo Essa aí nenhum goleiro pegaria hein Que paulada aí do Enam Consciente Na gaveta Dois para o Figueirense Um para o Brasil Não pegaria até pelo Ele encara a marcação, conduz, tenta abrir espaço, toca pra trás pro Dudu Ele caminha com ela, lançou pro Índio, de longe pode experimentar Caminha com ela, lançou na frente, a zaga, passou pra batida GOOOOOOOL O do Figueirense Hernan Na bola trabalhada pelo Índio Ele foi levando, trabalhando Enam Concentrado Concentrado Partiu pra bola no canto e é gol GOOOOOOOL Enam de pênalti e é gol do Figueirense O Orlando Scarpelli em Florianópolis A festa da torcida alvinegra Enam faz o décimo segundo gol dele na série B Rastero no canto ao seu estilo goleirão Foi Não deu pro Richard A bola ainda desliza no gramado Ganha velocidade Vai pro fundo Enam Figueirense na frente 1 a 0 Autorizado pra cobrança Enam Ele parte pra bola no canto GOOOOOOOL De pênalti Enam Para o Figueirense No Orlando Scarpelli A festa do torcedor alvinegro No finalzinho do primeiro tempo Aos 43 O Edson foi no canto certo Enam bateu firme Forte A bola ainda deslizou no gramado O gramado tá molhado Ajudando ali o Enam Bola no canto O Figueirense sai na frente com o Enam Cobrando o pênalti 1 Figueirense 0 ABC Desição aí do Mildon Cruz Descantei pra Marco Antônio cobrar Perna direita do Marco Antônio lá dentro Corte de cabeça do Everton Pasco Tem sobra do Dubate Ficou no meio do caminho Enam pro gol GOOOOOOOL De Enam Para o Figueirense 32 minutos de partida no Orlando Scarpelli Torcedor do Figueira Solta o bandeirão Grita Comemora Mais um gol do artilheiro do time no campeonato Toda a vibração do Figueirense A festa do Milton Cruz Cobrança boa Corte do Everton Pasco Sobra do Dubu O chute que pega o Enam ali E o Enam de frente Perna esquerda A zaga do Guarani Ficou pedindo impedimento do Enam Ele tirou do Wagner Pra abrir o placar Enam Décimo gol dele no campeonato 1 a 0 Figueirense Corte do Fundação Enam colocado para a bola, tem a chance de fazer mais um gol na Série B, o Enam autoriza o árbitro. O Enam caminha lentamente para a bola, o Enam, gol do Figueirense, aos 47 minutos do segundo tempo, o Figueirense diminui no estágio de dependência, o torcedor nem comemora porque o jogo está no finalzinho, o Enam marca mais um gol na Série B do Campeonato Brasileiro, cobrou com muita categoria e calma. 4 a 2. Tem batido o pênalti pelo Enam. O Enam é uma defesa muito instável. Marco Antônio, mandando bola para a área, sobe Marquinhos, olha o toque para o gol! Gol! De Enam para o Figueirense! 19 minutos, segundo tempo de jogo, Enam traz a tranquilidade para o Figueira, primeira cabeçada do zagueiro Marquinhos, depois o Enam na pequena área para desviar do goleiro, para fazer o gol importante para o torcedor do Figueirense cantar mais aliviado, mais tranquilo. O Figueirense, que já tem um jogador a mais em campo, está fazendo 2 a 0 com o Enam. Subiu bem o Marquinhos de novo. É o braço que o jogador diz que é para se proteger, mas que acaba atingindo o adversário. Estamos nos acréscimos, vamos até 47 minutos, Enam recebeu, frente a frente, a cavadinha para o gol! Gol do Figueirense! Aos 46 minutos, jogadaça, Dudu Vieira tocou a bola para o Enam, festa do torcedor do Figueira aqui na Arena de Pernambuco. Aí o goleiro saiu, ele deu um beijo ali no Dudu Vieira para agradecer, veja na pressão, na saída de jogo do Santa. O passe para o Dudu Vieira, para o Enam e a categoria. Olhou para o gol, baixou a cabeça e aí, ó, cavadinha por cima do goleiro. Para deixar o Figueirense em vantagem no último minuto do primeiro tempo. 1 a 0 Figueirense, Cabral Neto. Quarto gol dele. Julinho, está caído o Guedes. Perdão, ali o Nando, quem estava caído, está pedindo atendimento o Nando. Joãozinho, fez o passe, vai sair o Edson, tirou o Enam! Gol do Figueirense! Comemora o Enam, os jogadores do Figueirense protestam. Você vê aí o torcedor do Figueirense comemorando, porque o Nando estava caído. Você está vendo aí a comemoração do torcedor do Figueirense. Joãozinho, a movimentação do Enam, tirou do Edson. E aí, tocou o Figueirense novamente na frente. Mais uma vez para o outro ângulo. Enam! 1 para o ABC, 2 para o Figueirense. Julinho. A gente está vendo aí a comemoração e a gente está vendo agora. O Nando caído. O Nando estava caído ainda com a tentativa de ir ao ataque do ABC. Teve a posse de bola ainda lá no campo. Pereira, bola na direita para o Dudu Vieira. Aproximação agora do Dudu. Bem por dentro, triangulação do Dudu Vieira. Cruzamento para o Enam! Gol! Do Figueirense de Enam! Numa linda triangulação do Figueirense. Veja a bola do Dudu Vieira. Cruzamento e a gente traz o Enam. Toca na bola. Jogada do Dudu Vieira ali nas costas do Carlinhos. Bola para a área. Enam! Participação no lance também do Robinho. Finalização do Enam, o Figueirense. Domina o Náutico com muita tranquilidade. Dudu Vieira. Bola pelo meio. Entra o jogo o Robinho. Metida de bola para o Enam na cara do gol! Gol! Enam! Faz o terceiro gol para o Figueirense. A festa da galera! É loucura o torcedor do Figueirense. Outra vez com uma grande jogada. Um gol bonito do Orlando Scarpelli. O terceiro gol. E que jogada do Robinho! Vamos ver a posição do Enam. Totalmente legal. Que metida de bola! O Robinho já fez um golaço no primeiro tempo. Agora deu uma assistência. Um passe lindo para o Enam! Na saída do goleiro. Três, Figueirense e zero, Náutico! A visão do Robinho foi privilegiada. E o passe foi... Vai rever, ó. Beleza, hein, Bandeira? Tá pela... Eu acho que tava, assim. Muito pouco, mas tá. Acho que a sombra ajuda ali bastante. É, a sombra dá uma ajudada. Tem cruzamento para a área para o Enam! Gol! 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 Gol do Santo André! Ele sempre, ele, Enam! Nove a camisa dele! Para a alegria da torcida do Ramalhão aqui no Brunão. O Claudinho colocou como se fosse com a mão essa bola para o Enam. Ele é muito mais alto que o Bebeto. Subiu e fuzilou o Rodrigo Viana! Enam para empatar o jogo aqui em Santo André. Um Santo André, um São Bento! A intermediária é o Santo André, leva a melhor, Dudu Vieira. Toca atrás. Olha a bola aberta. De novo para o Dudu. Olhou para a área. Vem levantamento. Aranha ficou no meio do caminho. Toque de cabeça. Bonito! Gol! É do Santo André, Enam, camisa nove. Olha como pega lá na direita o Dudu Vieira, faz o cruzamento para a área. O Aranha não saiu, a defesa ficou olhando. E o Enam, sobe e toca de cabeça no cantinho. A bola aqui caindo na frente do Aranha. Aranha estava dentro do gol. Ele vai para comemorar. Com o direito... Paulinho. Corta Renier. Estava voltando ali o Edson Silva. Tranquilidade para ele. Faz o giro o Serginho. Abre na esquerda. O chute de longe. Que golaço! Balançou! É do Santo André, de Enam. O lançamento longo do Serginho reveja. O Renan Enam ajeita. A defesa do Mirassol está aberta. E ele arrisca de longe. Por mais um ângulo para você ver. O Tapinha foi com o calcanhar direito mesmo. Adianta com um passe dividido do William. Resposta agora do time do Santo André. Vai correr em busca do gol de empate com o Aelson aqui pela esquerda. Claudinho. Levantamento da grande área. Condição legal! Balançou! Gol de empate do Santo André. Reveja a jogada toda criada aqui pelo setor direito. Vai ajeitando ali o Claudinho para fazer o levantamento. E com absoluta tranquilidade, ele de novo. Enam, antes de fechar o primeiro minuto deste segundo tempo, deixa tudo igual. Abriu na esquerda ali onde está o Aelson. Renato. Aelson lançado outra vez pela esquerda. Boa passagem do lateral do Santo André. Cruzamento fechadinho. Enam, o Enam de Bico. Balançou! Gol! É! Do Santo André! De novo! Enam! Agora com aquela pitada de sorte. Bem a Aelson pela esquerda. Passa pelo Rodolfo. Faz o cruzamento. Não era bem isso que queria Enam. Buscou finalizar de primeira. Enroscou o pé na bola. Mas o suficiente para ajeitar para ele mesmo. Finalizar. Com o Claudinho, perdão. Lançamento. Foi ali para o Guilherme de Garret. Sobra de bola atrás do Renato. Fernando Neto. Puxou para a perna direita. Fuzilou no travessão. A volta para o Enam. Balançou! Gol! Gol! É! Do Santo André! Reveja! A finalização do Fernando Neto. Pega no travessão. Na volta. Bem posicionado. Em condição legal. Enam. Fuzila! Neneca! Não consegue evitar o primeiro gol do jogo. E é do Santo André. Reveja. Bateu firme no canto direito. Baixo do goleiro do Botafogo. Um para o Santo André. Zero. Fundo. O strutless. O... 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 Obrigado.